Vai na perna pra baixo. Na perna dela, vamos, Rebeca. Não para. Na perna. Entra aí, bota pra baixo. Entra o ganchinho e bota pra baixo. Entra o ganchinho e bota pra baixo. Vamos, Rebeca. Rebeca, tá certinho. Só tem que fazer um... Rebeca. A perna na perna. Bota pra baixo. Tá certinho. Vamos! Vamos pegar o punho nela. Não, pegada trocada. É do contrário. É do contrário. Rebeca. Vamos, Rebeca. Vamos, Rebeca. Desceu, desceu, desceu. Vamos, vamos agora. Vamos ganhar a perna. Acredita. Rebeca. Vamos trabalhar, Rebeca. Tu vai mandar na nuca. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos lá. Isso aí, Rebeca. Vai cagar o punho nela pra pegar. Vai pegar o punho. Vai cagar o punho. Vai cagar o punho. Respira, respira. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Merculha com as duas, Rebeca. Vai lá, Rebeca. Acredita, Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Rebeca, ganha a escrava. Rebeca, Rebeca. Tem que mergulhar, porra. Mergulha pra cima dela, Rebeca. Rebeca ganhou a nuca, vamos mergulhar, vamos acreditar. Vai com as duas mãos, tá indo com uma soca. Vamos levar ela pra grade. Vamos levar ela pra grade, vamos trabalhar. Vamos levar ela pra grade, vamos trabalhar. Vamos levar ela pra grade. Vem essa escrava. Rebeca. gira a camada. Vamos, Charol. Vamos, Carol! Rebeca, gira, gira. Dá pressão pra mim. Vamos botar ela pra mim. Girou, girou, Rebeca. Vamos, Rebeca, é agora, Rebeca. Rebeca, vai pra cá. É, a fleca não mergulha na perna. Rebeca, vamos ver. Rebeca, vamos ver. Ela tá morrendo. Vem lá, Rebeca. Vai, Rebeca. Esquece o cabelo. Esquece o cabelo. Esquece o cabelo. Agora, agora, agora. Não, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira. Gira, gira, bota lá na grade e ganha a perna, Rebeca. Rebeca, tem que mergulhar com as duas. Não tem pano. Tem que mergulhar com as duas. Rebeca. Vamos botar lá na grade. A tua ombro em cima ganhou a perna. Vamos lá. 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 Girou. Girou, botou lá na grade e ganhou. Olha. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Vamos no leg loca, Rebeca. Com uma perna só. Vai, Rebeca. Ganha. Vai. Vai para o caralho, Júlio-Leg. Vai para lá, Rebeca. Porta, Rebeca. Pensa, acerdada. Pensa, porra, Rebeca. Aí, Rebeca. Vai, Rebeca. Vai, rebeca. Bota aí, Rebeca. Tira agora, gira. Vai, na grade. Tira. Rebeca, porra, Rebeca. Rebeca, ganha a bola com as duas. Girou, Girou, Ribeca não pode parar, Ribeca, não pode parar, Ribeca. Tem que girar. Vem pra dentro dela, morreu. Morreu, Ribeca. Agora gira, 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 gira. Vem cá, vamos ganhar o pulso e a nuca dela. Vamos botar ela pra baixo. Ganha a nuca dela. Vai pegar o pulso pra ela pegar a direção. Só quer dar, só quer dar. Vai, Ribeca. Tá girando errado, tá girando errado. Ribeca tem que estar aí por cima. Ribeca, vamos ganhar essa esgrima, tira. Ribeca, quando ela vai passar, tem que mergulhar a porta. Agora, Ribeca, vamos castar. Vamos, Ribeca. Vai, Ribeca. Vai, vai, vai,proca. Aê. Vai! Chia, 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 chia. Esquerosa. Vai, chia, chia, chia. Vai, Ribeca. É uma missão. Vai, vou ganhar o pai. Forma. Mas guardou o pai. Segura. Mantém. Mantém aí. Mantém a posição que pegou. Pegou, 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 pegou. Aaaaay. Pai! Pai! Vamos fora! Levanta! Vai chorar comigo! Levanta! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Cadê a perdida, pô? Aê! Boa, tá bom! Boa, tá bom!